Música Vem, vem, eu vou te ensinar, estou ao seu dispor Vem, vem depressa, me chama, já me chama, eu vou Vem, depois de dançar uma vez eu não me prendo Essa dança é tão perfeita, agora vai, não pare mais Igual a você, ninguém faz E agora não pare, vem comigo É dança, tá, Stephanie? Vai descendo até o chão Mas o seu cabelo não pare, não, espera que a minha queimando é tu Vai dançando, subindo e descendo, come assim de novo Dance sempre do meu jeito, jogando os cabelos Vai descendo, vai subindo, vai até o chão Vai descendo, vai subindo, vai até o chão Leva eu, a pessoa no teu som Sempre do meu jeito, jogando os cabelos Vem, 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 eu vou te ensinar, estou ao seu dispor Vem, vem depressa, me chama, já me chama, eu vou Vem, depois de dançar uma vez eu não me prendo Essa dança é tão perfeita, agora vai, não pare mais Igual a você, ninguém faz E agora não pare, vem comigo É dança, tá, Stephanie? Vai descendo até o chão Já que o seu cabelo não pare, não, espera que a minha queimando é tu Vai dançando, subindo e descendo, come assim de novo Dance sempre do meu jeito, jogando os cabelos Vai descendo, vai subindo, vai até o chão Vai descendo, vai subindo, vai até o chão Leva eu, a pessoa no teu som Sempre do meu jeito, jogando os cabelos Vem, 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 vem Vem, vem, vem É a dança da Stephanie Vai descendo até o chão Jogue seu cabelo, não pare não Espera que a amiga queimando é tu Vai dançando, subindo e descendo Vamos mexer de novo Dance sempre do meu jeito Jogando os cabelos Vai descendo, vai subindo Vai até o chão Vai descendo, vai subindo Vai até o chão Leva eu Absorna o teu som Sempre do meu jeito Jogando os cabelos Leva eu Wow